Gaúchos e gaúchas, chegamos ao final do primeiro turno dessa eleição. O Onix e o Eduardo Leite, acho que as coisas estão muito bem. Mas e tu que tá me assistindo agora? A tua vida melhorou ou piorou nos últimos anos? Deixa eu te falar uma coisa. Andei muito por esse estado e a vida não está fácil. Os gaúchos estão se endividando até para fazer o rancho. Todo mundo conhece alguém que está desempregado. Ou empresários que não conseguem fechar a conta no final do mês. Mas eu te digo uma coisa. Nós vamos virar esta página triste da nossa história. A nossa unidade política representa o combate ao verdadeiro desastre social e econômico que são o Bolsonaro, o Onix e o Eduardo Leite. Mas também representa o orgulho e a esperança de milhões de gaúchas e gaúchos em dias bem melhores. Meus amigos e minhas amigas do Rio Grande do Sul. Se vocês vão votar em mim no dia de 8 de outubro, vote no companheiro D.H. preto para o governador e no companheiro Pedro Boas Paralíso. Com o teu voto, eu serei governador. E ao lado do presidente Lula e do Olívio Dutra, senador, o Brasil e o Rio Grande vão trabalhar juntos para resgatar a esperança e melhorar de verdade a vida de quem mais precisa. Vote com o coração. Vote no 13. Vamos à vitória. É 13 da esperança. No próximo domingo, você vai decidir se vamos seguir em frente, construindo novas mudanças para você e para o Rio Grande, ou se vamos parar no meio do caminho. Há quatro anos, nós sonhamos juntos uma mudança. E agora os salários estão em dia, as contas estão arrumadas, o Estado voltou a investir e a sonhar com o futuro. Mas apesar de tudo isso, não foram quatro anos fáceis. Quando a pandemia começou, eu tinha apenas 15 meses no governo. Além dela, nós enfrentamos dificuldades financeiras, duas estiagens e uma grave crise econômica no país. Mesmo assim, a gente não desviou do rumo, buscando sempre um Rio Grande melhor, mais justo para todos. Mas isso não se faz num passe de mágica do dia para a noite. E o fato de que esse governo tem rumo e que enfrenta e vence os seus desafios não significa que a gente não tenha problemas, que o governo ou eu mesmo não erremos. Significa que quando a gente tem problemas, a gente enfrenta. Significa que quando eu erro, admito, corrijo, mudo de ideia. Mas jamais, jamais nos afastamos da nossa essência. Colocar o Rio Grande e a nossa gente em primeiro lugar. A gente não quer pena, não quer compaixão Quer dignidade, só um pouco de atenção A gente quer progresso, também quer construção Mas quer ver um Brasil inaugurando cidadãos Gente em primeiro lugar Porque gente é feita pra brilhar Menor taxa de mortalidade infantil da história 1 milhão e 200 mil pessoas de baixa renda Beneficiadas com a devolução de 400 reais do ICMS 340 mil refeições distribuídas para a população de rua 70 mil estudantes de baixa renda Com bolsa de 150 reais mensais Quarto estado com mais empregados com carteira assinada do país 10 vezes mais recursos do estado para merenda escolar Projetos de habitação para 53 mil pessoas 8 milhões de reais em melhorias na rede de proteção às mulheres De 32 para 114 patrulhas Maria da Penha Aumento de 20% nos leitos de UTI depois da pandemia Queda de 33,3% nos crimes contra a vida 140% a mais de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social E é por isso que com humildade e com transparência Eu peço novamente a sua confiança e o seu voto Porque muitos gaúchos já vivem num novo Rio Grande Melhor, mais justo Eu tenho certeza que você também vai sentir viver isso nos próximos 4 anos Conto contigo para o nosso Rio Grande seguir mudando Vamos em frente, vamos juntos Fui deputado federal constituinte e participei da definição do SUS A criação do nosso sistema único de saúde que atende todos os brasileiros Com consulta, com exames, com cirurgias e com internações Mas o SUS ampliou seus serviços e o dinheiro encurtou Isso gerou uma longa fila de espera de consultas e exames Que precisamos resolver rapidamente Vou junto com as entidades da saúde, junto com os municípios Encontrar uma solução para esse problema E vamos apostar na saúde preventiva Vote 40 para deputados e 400 para o Senado Sou Vicente Bogo, candidato a governador pelo PSB 40 Domingo temos eleições para o primeiro turno Agradecemos a todos que participaram das cariatas Desse movimento belíssimo que aconteceu em todo o Estado do Rio Grande do Sul Nós trabalhamos muito nessa questão do emprego Porque emprego gera dignidade, gera autoestima E não esqueça nunca O emprego garante o presente Mas o que garante o nosso futuro é a educação Obrigado por tudo Obrigado pela campanha E dia 2 de outubro, Roberto Argenta é 20 Vieira 12, Convertador Eu sou casado com a Luciane há 39 anos E filiado ao PDT há mais de 40 O nosso Estado precisa de alguém assim como ele Comprometido com as pessoas, com as causas Eu tenho absoluta convicção de que ele vai levantar o nosso Rio Grande E vai melhorar a vida dos gaúchos Quem conhece o Cunha sabe Que ele não vai descansar enquanto não vê as pessoas com mais saúde Mais emprego, mais segurança E principalmente com a educação de qualidade Vendo todas as crianças que precisam do acolhimento do Estado Dentro de uma sala de aula de turma integral É a missão da vida Eu tenho muito orgulho dele e de todos os meus filhos Obrigado Rio Grande do Sul pela oportunidade de estar aqui Já provei que sei fazer e que posso fazer muito mais pelo nosso Estado e pela nossa gente Conheço o trabalho dele, acompanho e vou dizer que o cara trabalha Ele é muito trabalhador e é o nosso alemão do povo Sou o único candidato que representa verdadeiramente o agro gaúcho Ele conhece toda a história do produtor Luiz Carlos Reis, governador, votem no 11 Estou ao lado do presidente Jair Bolsonaro Sou Reis e sou Bolsonaro, sou Bolsonaro, sou Reis Peço o seu voto, da sua família, dos seus amigos, de todos os gaúchos e gaúchas Para que juntos possamos fazer do Rio Grande o gigante que ele merece Ele é o nome certo, é o alemão do povo E gaúcho, o que é gaúcho, vota do Reis para governador Muito obrigado e no dia 2 de outubro, vote Reis, vote 11 Vem com 11, vem com Reis Eu vou de 11, tchê Reis para governador, vamos cuidar da nossa saúde É 11 Gaúchos, por favor acordem Em nome dos que estão sofrendo de fome na fila do SUS ou reféns do narcotráfico Somos a única chance para o Rio Grande mudar Por isso te peço um voto de confiança Eu sou Ricardo Jobim do Partido Novo, vote 30 Jobim é o primeiro, é o novo, é 30 Olha, vem chegando o novo tempo Agora a gente pode acreditar Toda essa força que ele tem, que ele buscou em Deus, é para atender o gaúcho, é para atender a gaúcha Ele tem amor ao Brasil, amor ao povo Onyx Bolsonaro, direto O Brasil mudou com o presidente Bolsonaro porque escolhemos o caminho da verdade, da humildade do trabalho Eu tive a honra de estar ao lado dele participando dessa transformação Aprendi como se faz e vamos fazer aqui É Onyx Lorenzoni Nós precisamos de um governador que fale a verdade Onyx 22 Nesse domingo eu conto com o teu voto para que a gente possa transformar a vida dos gaúchos e das gaúchas É para governador Onyx É o gaúcho que realmente vai representar o nosso estado Tamo junto Onyx Lorenzoni Deu certo no Brasil, vai dar certo aqui no Rio Grande É meu compromisso contigo Nosso guerreiro do bem, Capão da Canoa, é 22 É 22 Eu sou Onyx Lorenzoni, é telemagidado É Onyx governador Bolsonaro para presidente Tamo juntos, vamos de 22 Domingo é 22 e confirma Muito obrigado meu amado Rio Grande É 22, é agora Pra transformar o Rio Grande Pra fazer diferente Onyx, meu governador Pra defender o Rio Grande Seja velado da gente Onyx, meu governador Pra defender o Rio Grande Pra complimentar o Rio Grande Pra objetivo Pra profound Para notifications Mar leftover Compromete Conparution Filma